Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Jana Nogueira para quem ainda não me conhece. O meu canal é de beleza, mas hoje eu resolvi me aventurar pela cozinha para fazer uma receitinha que eu amo, dadinho de tapioca, quem não ama, né? Então se você chegou aqui nesse canal, quer aprender a fazer dadinho, continua assistindo até o final, mas antes eu vou pedir um favorzinho, se inscreve aqui para eu chegar à meta aos 10 mil inscritos esse ano ainda, então por favor, dá uma ajudinha aqui para a Jana e se inscreve no canal e vamos então à receita, super fácil. Você vai precisar de um pacotinho de tapioca granulada de 500 gramas, 500 gramas de queijo coalho, esse daqui eu passei no processador, por isso que está aqui, mas você pode ralar no ralador, 1 litro de leite, está vendo? Tem que estar bem quente, está saindo até a fumacinha aqui, 1 colher de sal e pimenta do reino. Agora é super fácil, pega uma vaselinha para poder misturar todos os ingredientes, primeiro despeja o leite quente, depois o queijo, mistura, mistura, mistura bem, pega a tapioca granulada, descenda tudo, misturando até ver que tudo está bem juntinho. o sal e pimenta do reino a gosto. Misturei bem, olha só, a textura fica assim, mas a gente vai aguardar mais 10 minutinhos. 1 passo 0, você vai pegar uma forma retangular para os dadinhos ficarem quadradinhos, depois que você recortar e vai forrar essa forma com plástico filme para não grudar na sua forma, quando você despejar a massa e depois gelar, daí para ficar bem bonitinho e ficar fácil de sair. passados 10 minutos, olha só como ficou lindo isso aqui, dá vontade de comer do jeito que está. Mas vamos passar para a forminha, né, para pegar o formato. espalha bem para ficar bem uniforme, niveladinho, todos da mesma altura, bem com carinho, porque comida com carinho fica mais gostosa ainda. Pronto, está espalhado. Agora vamos pegar o papel filme para cobrir a forma e colocar na geladeira. Vou levar para a geladeira por duas horas para a massa pegar, né, encorpar, ficar bonitinha para a gente fazer os recortes depois. A massa está na geladeira para congelar, então se você tiver um tempinho livre agora, vai lá no Instagram, visita o meu Instagram, é arroba o blog Jano Nogueira, eu sempre posto muitas dicas legais por lá, de cabelo, de maquiagem, de estilo, enfim, do meu dia a dia também. Então se você gostar do meu trabalho, aproveita e se inscreve, que eu vou amar ter você por lá. Tirei do congelador, agora eu vou cortar os dadinhos. Vamos precisar de uma tábua e de uma faquinha. Daí o tamanho você que escolhe, se quer maior, se quer menor, essas aqui eu estou fazendo menorzinhos, tá? Mas fica a gosto de cada um. Eu já cortei tudo e, ó, rende bastante. Essa vasilha aqui, essa outra grande, essa aqui pequenininha e tem 10 unidades além da airfryer, porque dá para você fazer tanto na airfryer quanto no óleo. Já estou esquentando aqui o óleo e já mostro para vocês. O óleo já está bem quente aqui, eu vou colocar de um por um. E é bem rápido, não pode demorar um para o outro, porque senão um pode ficar mais dourado que o outro. Então essa quantidade eu comecei indicado. E daí quando eu ver que está douradinho, eu tiro. Daí vocês vão testando, ó, porque esse daqui acabou dourando demais. Então eu vou diminuir o tempo aqui, a de olho na panela, para tirar mais rápido. E aqui estão os dadinhos, bem deliciosos, ficam bem macinhos, ó, só para vocês verem. Ficam muito, muito gostoso. Esses foram fritos e esses eu coloquei na airfryer na temperatura mais alta de 210 graus. e ficaram um pouquinho diminuídos, ficaram assim. A aparência não está tão bonita, mas é mais saudável e tão gostoso quanto. Vocês viram que a receita é super fácil de fazer, rende muito. Trouxe meu marido aqui. O Jairinho gosta, não gosta, amor? E assim, gente, dá para guardar na geladeira, você faz. Deixei por uns dois meses separadinho nos potinhos para você comer quando quiser. O Jairinho se segura e fica muito bom, muito gostoso, ó. Macinho. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fizer, depois vem aqui comentar se deu certo ou se ficou gostoso, porque esse daqui está demais, ó. Hum! E por favor, né, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo grande no coração de vocês. E se vocês gostarem, se eu ver que vocês gostam desse formato de vídeo, né, Jairinho? Eu posso fazer mais receitas para vocês. E é isso, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto